Sinta uma coisa diferente Eu já andava tão cansado dessa vida doida que deixei de lado Amor sem compromisso, vivendo sozinho é coisa do passado Você mudou a minha vida com apenas um cheirinho doce No cangote, um sorriso aberto Hoje eu vou botar uma aliança no seu dedo Pra você casar comigo, oh nega, não vou aguentar Viver mais aqui sozinho, nega vem matar paiinho Hoje eu vou botar uma aliança no seu dedo Pra você casar comigo, oh nega, não vou aguentar Viver mais aqui sozinho, nega vem matar paiinho, oh nega Vem matar paiinho, vem Eu já andava tão cansado dessa vida doida que deixei de lado Amor sem compromisso, eu vivendo sozinho é coisa do passado Você mudou a minha vida com apenas um cheirinho doce No cangote, um sorriso aberto Hoje eu vou botar uma aliança no seu dedo Pra você casar comigo, oh nega, não vou aguentar Viver mais aqui sozinho, nega vem matar paiinho Hoje eu vou botar uma aliança no seu dedo Pra você casar comigo, oh nega, não vou aguentar Viver mais aqui sozinho, nega vem matar paiinho, oh nega Ah, 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 ah